E a temporada 2015 do Rede de Olhares está começando. Atualidades, comportamento, economia, política, educação e muito mais. Tudo isso com performances artísticas. E a participação do internauta nas nossas redes sociais. A partir de segunda-feira tem novidades também. O armazém migra para dentro do Rede de Olhares. E mostra para você a cena cultural de Caxias e região. Fique ligado no Camaleão, de segunda a sexta-feira, ao vivo, às seis e meia da tarde.